Olá, bem-vindo, bem-vinda, eu sou Rogério e vou comentar de novo, mais uma vez aqui sobre o concurso público de São Caetano, mais uma conversa aqui com vocês a respeito do que vem acontecendo, que é muito sério, é grave sim, mas eu não acredito que o concurso vá ser cancelado por causa disso, algumas pessoas nos grupos, ah, está com receio, vamos cancelar o concurso? Não vão, só acho que a banca IDCAM precisa corrigir esses erros e trocar o concurso para frente, trocar aquele concurso público na área da educação, na área da segurança pública, da GCM, já é um pouco mais complicado. Então, qual que é o problema aqui que aconteceu com o concurso de São Caetano? Que, aliás, teve suspensa a convocação, vocês lembram disso? Teve uma convocação de aprovados, já tinha data para se apresentar e tudo, de repente suspendeu por causa das cotas raciais e aí teve o procedimento aí de aferição. Então, a heterodentificação aconteceu. Bom, o que acontece é o seguinte, teve a convocação dos candidatos para comparecer no dia 24 de março, numa escola, até comentei aqui no vídeo, né, que achava o local talvez pequeno para receber muitas pessoas e realmente foi, eu já chego lá e o pessoal passou por esse procedimento de heterodentificação, que vai avaliar o que? Como que funcionam as cotas no concurso público? Primeiro, que é uma política afirmativa, afirmativa no sentido de que é uma maneira de ter mais negros na administração pública. Então, é por isso que o candidato cotista, ele vai concorrer nas duas listas, tanto na ampla concorrência como nas cotas. Se o cotista tem nota suficiente para ficar dentro da ampla concorrência, ele sai das cotas, vai para a ampla concorrência, mas o número de vagas nas cotas permanece o mesmo. Então, quem está aí embaixo sobe. Então, por exemplo, se você tem 20 vagas exclusivas, não exclusivas, mas 20 vagas para negros, e os 20 primeiros que ficariam na lista de negros têm nota muito alta e vão para a ampla concorrência, outros sobem no lugar deles. Então, 40 negros conseguem a aprovação. Então, a ideia da política afirmativa é essa, trazer mais chances para esse público mesmo. É por isso que eles concorrem na ampla concorrência, na lista de negros, porque não faria sentido se fosse uma lista exclusiva de negros. Não faz o menor sentido. Então, é assim que funciona. Outra característica é que no processo de heteroidentificação, o que é avaliado é o fenótipo. O que é o fenótipo? Vão olhar a pele, o rosto, como é que é sua boca, seu nariz, seu cabelo. Então, é isso que eles vão avaliar para definir se a pessoa faz jus às cotas raciais ou não. Basicamente, é assim que funciona. E, mais uma vez, a Banca Indecam errando no procedimento de heteroidentificação. Por quê? De novo, mais uma vez, ela colocou como ausentes candidatos que estavam presentes. O candidato assinou a ata, assinou a lista de presença, tinha um envelope, aquele que envelope seja a lista de presença e a outra lista é a ata. Bom, enfim, o que comentaram, eu não estava lá, o que eu tenho são comentários nos grupos, é que são duas assinaturas. E a Banca Organizadora, ela estava tão confusa, tão atrapalhada, que muitos candidatos, por falta de informação, de orientação da Banca Organizadora, assinaram só uma lista, não sabiam que tinha que assinar outra, enfim, vários e vários erros. Mas, olha só, teve a assinatura e teve também a filmagem. Tem candidato que assinou, foi filmado e consta como ausente na publicação do resultado parcial. É o parcial ainda. Ainda precisa esperar o resultado dos recursos para depois sim correr atrás da justiça, caso eles mantenham a pessoa como ausente, sendo que ela foi presente. eu acho que isso é injusto, desonesto, a Banca Organizadora precisa reavaliar essa lista de presença, até mesmo, é difícil, porque é uma banca totalmente desorganizada. Olha, as filmagens, a pessoa na filmagem, se eu não me engano, alguém confirma aí, teve que falar o nome dela e o CPF. Então, pela filmagem, dá para constar a presença da pessoa. Então, não é possível que a pessoa assinou o documento de presença, falou o nome dela, o CPF e o vídeo e eles constaram como ausente. Este é o maior erro. Então, fica o recado aqui para a Banca Indecam, que corrige esse erro, pois há muitas denúncias nos grupos a respeito disso, tanto é que eu realmente achei que tinha muito ausente quando eu vi o resultado parcial. Falei, mas tem tanto ausente assim, aí depois, obviamente, que veio a bomba. Então, esse processo de hétero identificação ocorreu no dia 24, no domingo, o dia escolhido foi adequado, porém, esses diversos erros e esses erros vêm sendo a constante nesse concurso público de São Caetano. Acho assim, essa é a opinião, a Prefeitura de São Caetano do Sul nunca mais deve contratar a Indecam para administrar os concursos dela porque somente erros, tá? No começo, a Prefeitura, tudo bem, mas agora a própria Prefeitura está sentindo os efeitos porque não tem professor na rede, tem, mas não tem o suficiente para dar conta de uma escola integral e não consegue desamarrar o concurso público para colocar esses professores para trabalhar. Então, a própria administração está sentindo na pele os erros dessa banca organizadora frajuta, fraca, pequena, fundinho de quintal, não tem condições de administrar, celebrar um processo seletivo em concurso público do tamanho do concurso que foi de São Caetano do Sul e outras cidades que estão aqui no ABC, capital, nem se fala, essa banca organizadora não tem, no meu entender pelo que eu percebi, não tem a menor condição de estar à frente desses concursos públicos. E foram diversos relatos, diversos. A falta de organização, o pessoal disse que no dia da aferição chegou, tinham dois horários, sete e meia, se eu não me engano, e outras dez e meia, alguma coisa assim. mas olha só, o que estão me falando é que as pessoas que chegaram sete e meia, saíram de lá um e meia, e quem chegou um pouco mais tarde saiu tipo quatro horas, então é cerca de seis a sete horas no local para um procedimento de heteroidentificação que não dura trinta segundos. Por quê? Conforme eu disse, como é avaliado o fenótipo, você não precisa ficar respondendo nada, você vai responder só o que é seu nome e seu CPF. Talvez ele se pergunte, como você se considera? Talvez, acho que não aconteceu em São Caetano, aí você fala que se considera uma pessoa negra. É isso, não vão ficar enrolando da nada, trinta segundos de filmagem ali, acabou, boa sorte, só aguardar o resultado. Porém, as pessoas esperaram de seis a sete horas na fila para conseguir passar por um procedimento de heteroidentificação. outro questionamento é que disse que parecia um cenário de guerra, muita gente lá, muita gritaria, pessoal gritando o tempo todo, muito confuso, desorganizado, gritaria, estranho, parecia a feira, foi um domingo, a feira de domingo, parecia a feira de domingo, tamanha desorganização dessa banca desorganizadora. Lá no blog, eu coloquei na descrição do vídeo o link, você pode acessar o blog, colaborar com o curso, lá tem as frases que o pessoal soltou algumas, foram várias, algumas frases que foram soltadas nos grupos do pessoal lá, até anotei uma, falta de organização do dia, da aferição, os fiscais estavam despreparados, uma gritaria com os candidatos sem informação que estava, que não estava, que não sabia como proceder. Foram cerca de seis horas de espera no processo. Então assim, dá a entender que a banca organizadora, ela não tem experiência em atender um contingente grande de candidatos por falta de preparo dela mesma que não soube se organizar, se complicou e ficou irritada com os candidatos, começava a gritar com os candidatos. É assim, o que eu digo para a banca organizadora, o candidato é o menos culpado dessa história. Se você que é a banca organizadora não faz o negócio direito, fica errado, desorganizado, vai irritar as pessoas, vai deixar as pessoas confusas, porque a falta de organização foi sua, da empresa. E aí rebatem nos candidatos que são os menos culpados nessa história toda. Tá bem? Lamentável os comentários que os pessoal estão fazendo. Você agora com um pouco de empatia para os candidatos que não são cotistas, pensa na situação, pensa na situação. Imagina você ir para um procedimento desse, talvez não seja o seu caso, mas imagina que você vai para um procedimento simples que dura 30 segundos. De repente uma confirmação de alguma coisa, imagina um procedimento de 30 segundos que você tem que ficar 6 horas na fila esperando. Acho que para mim isso foi demais, sabe? É um absurdo. Outras prefeituras que fazem esse mesmo tipo de procedimento, a pessoa leva 10 minutos na fila, 15 na fila, vai lá, acabou, não tem esse negócio todo, organiza por blocos, o bloco 1 vai 7 horas, o bloco 2 8 horas, estima o tempo para cada candidato, 5 minutos para cada candidato, faz a conta, então quer dizer, não fez o cálculo, chamou todo mundo, atendeu tudo de qualquer jeito, e aí deu no que deu. O mais grave de todos, obviamente, é essa questão das pessoas que estavam presentes, constam como ausentes, então fica aqui a denúncia, fica aqui também o recado para a banca organizadora em decã, que avalie com carinho essa situação, os candidatos estão desesperados com o ocorrido, e eu já adianto, se não houver a correção disso, já tem gente falando, e entrar na justiça, e aí é mais dor de cabeça para o concurso público. Então, eu penso que no final das contas, a banca organizadora vai reavaliar essa questão da listagem, e vai corrigir os erros, tem a previsão para o dia 5 de abril sair o resultado final, pós recursos, estaremos de olho, espero que dê tudo certo, tá bom? É isso, boa sorte aí aos candidatos que passaram por essa situação vexatória, difícil, mas que no final acredito que vai dar tudo certo. Os demais candidatos, aquilo que eu falei, a listagem, ela cresceu, então, todo mundo que está com o classificado tem chances de entrar nesse concurso ao longo dos anos, porque a necessidade de cadastro reserva da prefeitura de São Caetano do Sul aumentou, esta é a realidade, então, um lado bônus da história é isso, você tem um cadastro reserva maior. É isso, muito obrigado, até a próxima, valeu!